Olá, começamos o programa de hoje falando de Sírio 2015. Já começaram os encontros de peregrinação com as imagens de Nossa Senhora de Nazaré. Os dirigentes dos encontros passaram por uma formação que aconteceu no último domingo no Hangar, em Belém. Na manhã do domingo, milhares de pessoas participaram do encontro. O evento já está no calendário anual do Sírio de Nazaré. O objetivo é mostrar aos dirigentes de peregrinação a dinamização do livro de peregrinação, que nada mais é do que uma preparação espiritual para o Sírio de Nazaré. O momento é de entrega dos livros de peregrinações e é o último momento de formação antes do início do trabalho de evangelização nas casas das famílias de Belém. Mais de 120 mil lares são visitados. Nós já podemos constatar que em relação ao ano passado aumentou em mais de 10% o número de participantes, o que nos deixa muito felizes porque o nosso trabalho se desenvolve todo no sentido de divulgar e de preparar cada vez mais e espiritualizar cada vez mais o Sírio de Nazaré. O encontro teve momentos de louvor e espiritualidade. Esse trabalho tem aumentado, sobretudo, porque o livro explora não só o tema, que é o tema do Sírio, mas ele vai procurando colocar cada dia um evangelho com um tema específico para ser refletido. E isso vai fazendo com que as pessoas não fiquem somente no momento de oração, mas possam também receber a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus. E isso vai espalhando e as pessoas vão comentando e vai trazendo cada vez mais irmãos e irmãs para esses momentos especiais de reflexão da palavra. É um momento de evangelização privilegiado. Então nós somos aqueles que devemos fazer tudo o que Ele nos disser. Tudo o que Jesus Cristo falar, nós vamos fazer. E na segunda-feira, os dirigentes foram enviados à missão durante a Missa do Mandato. É o tempo em que a Igreja de Belém inicia a programação oficial do Sírio de Nazaré. Vamos entender o significado desta missa, que marca o envio de todos os dirigentes de peregrinações. O Sírio de número 223 inicia oficialmente nesta segunda-feira com a celebração da Missa do Mandato. É um importante momento onde reúne todos os agentes de peregrinação que vão estar iniciando a partir de segunda-feira essa grande oportunidade de evangelização que o Sírio proporciona. Então é o envio dos agentes de peregrinação para essa caminhada que se inicia na segunda-feira e que vai atingir milhares de lares paraenses. As peregrinações acontecem nos lares por intermédio dos dirigentes que recebem uma formação sobre o conteúdo do livro de peregrinações. Muito feliz esse momento, até porque nós também antes já começamos, quando nós nos ligamos para nos falar, para começar já a escala, a gente já fala assim, é Sírio outra vez. E a importância de nós levarmos a imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas famílias, sobretudo, aonde também nesse momento nós colocamos, fazemos questão de colocar que não só levamos a imagem, mas o que Maria leva, que é o seu Filho Jesus, no Espírito Santo. De acordo com o DIEESE, cerca de 110 mil lares paraenses devem ser visitados nesse período. Mas o trabalho de evangelização acontece durante o ano inteiro. É um grande momento que o Sírio oportuniza de evangelização. É a oportunidade que a Mãe de Deus nos dá para nos aproximarmos mais de Jesus. Esse momento é muito esperado já pelas famílias, pelas comunidades católicas, pelas paróquias, por condomínios, onde as famílias vizinhas se reúnem para ouvir a palavra de Deus, para fazer reflexão sobre esse importante momento e se preparar para um momento maior, que é o Sírio, em outubro. Para quem participa dessa ação, que é uma das mais importantes do Sírio, a emoção é grande. Todo ano, e eu já estou há sete anos nessa caminhada, as minhas amigas já estão há 16 anos, eu substituí meus pais, eles passaram bastão para mim, e todo ano é uma emoção muito grande poder levar a imagem de Nossa Senhora e seu Filho Jesus aos lares. E nós, assim como Nossa Senhora, peregrina, nós também vamos em peregrinação, anunciando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora de Nazaré, dai-nos a bênção, ó Mãe de Fé, Nossa Senhora de Nazaré. E agora vamos acompanhar como foi a Missa do Mandato 2015, realizada na Basílica Santuário. De acordo com a diretoria da Festa do Sírio, 1.200 lares devem receber a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A celebração começou animada pelo Ministério de Música Unidos pela Fé. Celebrada por Padre Francisco Assis, a Missa dessa segunda-feira marcou o início da programação da maior festa religiosa da Amazônia, o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Essa missa é a missa que vai delegar aos dirigentes de peregrinação que saiam peregrinando pela cidade, fazendo os encontros, que representa a verdadeira preparação espiritual para o Sírio de Nazaré da nossa cidade de Belém. A celebração dá início às peregrinações feitas nos lares paraenses. São grupos que levam a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e anunciam o Evangelho. Aqui começa tudo, né? Todas as preparações, tudo aquilo que foi sendo desenvolvido ao longo do primeiro semestre, nós agora olhamos já como concretizado e vamos começar a fazer todas as atividades que são peculiares a esse tempo de graça que é o Sírio de Nazaré. A peregrinação, ela começa aquele aspecto evangelizador do Sírio, que é ir de casa em casa, visitando as famílias, reunindo o povo e colocando o tema também à disposição de todos para que todos possam compreender o porquê que nós estamos realizando mais um Sírio. Grupos de toda a arquidiocese de Belém estiveram presentes na celebração, cada um levando as imagens da Mãe de Deus que percorrerão centenas de lares paraenses. Dona Nilza realiza esse trabalho de evangelização há 35 anos. O que a gente sente é alegria, entusiasmo, porque a gente vai falar da Mãe de Deus, né? Então as famílias já nos conhecem e quando a gente chega já é alegria, né? Que nós já estamos participando já do Sírio, para nós já é um Sírio, né? Cleide realiza as peregrinações no bairro do Benguí há mais de 27 anos. A gente percebe que a fé do povo é grande na Mãe de Jesus, né? Como cristão, são pessoas que se aproximam bastante e acredita em várias transformações na família, com os irmãos, com os parentes. Ana também se dedica ao trabalho de evangelização. Nascida em uma família de catequistas, ela faz as peregrinações há 25 anos. Os grupos da paróquia do Perpétuo Socorro, da qual faz parte, visitam cerca de 30 casas nesse período. É uma devoção muito grande de fé, né? Porque eu sou de uma família de catequistas, sou catequista também, e também de peregrina na casa dos catequizandos, né? E assim, é uma oportunidade muito belíssima, né? Que Nossa Senhora veio cair para os nossos lares, né? E assim, eu enquanto catequista fico muito feliz, muito feliz mesmo, porque muitas graças já foram alcançadas. De acordo com a diretoria da festa, cerca de 1.200 lares devem receber a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Olha, no passado nós temos a informação que foram vendidos mais de 50 kits, e 100 mil lares foram visitados. Se nós considerarmos uma média de 15 pessoas por lá, provavelmente nós alcançaremos em torno de 1 milhão e meio de pessoas que receberão essa evangelização, essa preparação para o Ciro de Nazaré através do livro de peregrinação. Ao final da celebração, as imagens peregrinas foram abençoadas. As imagens que vão peregrinar pelos lares receberão a benção no final da celebração, e são essas imagens que acompanharão cada grupo de peregrinação de casa em casa em todos os lugares da nossa arquidiocesa. Por intercessão da Virgem de Nazaré, abençoai essas imagens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E falando na Rainha da Amazônia Paróquia, Nossa Senhora de Nazaré, localizada na Vila Maiuatá, em Igarapé-Miri, promove a partir deste domingo a festividade em honra padroeira. Serão 10 dias de festejos com trasladação, sírio fluvial, bingos, celebrações e shows. E ainda sobre a festa de Nazaré faltando pouco mais de um mês para o sírio, muitas atividades são desenvolvidas no sentido de dar tranquilidade para as romarias que acontecem durante a festividade. O sírio fluvial, por exemplo, é a terceira das 12 romarias. Ele acontece há mais de 30 anos e conta com a participação de milhares de romeiros. No ano passado, cerca de 500 embarcações acompanharam a procissão pela Baía do Guajará, a Capitania dos Portos, em parceria com outras instituições, trabalha para garantir a segurança de todos. A romaria fluvial é um dos momentos mais marcantes do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. É a passagem da imagem peregrina nas águas da Baía do Guajará, oportunizando aos ribeirinhos também prestarem homenagem à Mãe de Deus. O sírio das águas é acompanhado por centenas de embarcações de pequeno, médio e grande porte. E isso requer um intenso trabalho de segurança para evitar acidentes. Esse trabalho é de responsabilidade da Capitania dos Portos, em parceria com outros órgãos de segurança. A Capitania se preocupa e preza por três pontos principais. Primeiro é com a salvaguarda da vida humana, depois a segurança da navegação e também com relação à prevenção da poluição hídrica, para que as embarcações não causem poluição. Com relação ao sírio, propriamente dito, a nossa preocupação primeira é que a procissão, o sírio fluvial, ocorra com segurança desde o momento em que todas as embarcações se aproximem, lá do local e de Quaraci, de onde é transladada a imagem da santa para Belém, até o momento em que todas as embarcações chegam em segurança até Belém. Para garantir a segurança dos romeiros durante o sírio fluvial, a Capitania dos Portos faz o cadastro das embarcações. No ano passado, 268 embarcações estavam cadastradas, mas no dia do sírio, esse número era bem maior. A Capitania faz uma campanha para que as embarcações que vão participar do sírio, elas realmente façam essa inscrição para participar da procissão. Isso é importante, primeiro porque a Capitania passa a ter uma noção de quantas embarcações vão participar. Isso para a gente poder fazer o nosso planejamento de colocação, posicionamento de todas as embarcações que vão fazer a segurança de todos durante a procissão. Antes do sírio, são feitos ensaios para memorizar o posicionamento dos navios e assim evitar acidentes. Outra medida de segurança é a fiscalização que antecede a festa em honra à Nossa Senhora de Nazaré, uma operação chamada pré-sírio, que a Capitania dos Portos realizará este ano de 3 a 9 de outubro. Nessa fiscalização, nós vamos verificar não somente a parte de regularização das embarcações, se elas estão seguras, se elas possuem os coletes salva-vidas, se elas possuem boias e se elas estão em condição de navegação, se elas estão regularizadas junto à Capitania dos Portos, assim também como a gente verifica a parte dos condutores, ou seja, a habilitação desses condutores. Se eles são habilitados, se eles possuem os cursos, se eles possuem as suas carteiras em dia para que eles possam fazer a condução das suas embarcações. No dia da Romaria, o trabalho se intensifica. Há homens da Capitania dos Portos em todas as embarcações, verificando os equipamentos de segurança, as licenças, enfim, saber se aquela embarcação está apta a transportar os passageiros. Vai haver dois ou três militares da Marinha embarcados nas empresas, nas grandes empresas, nas embarcações que transportam o maior número de passageiros. para que a gente possa estar fiscalizando desde antes do suspender dessas embarcações, para verificar as condições de segurança da embarcação, se não tem excesso de passageiros, que é uma coisa que a gente também se preocupa muito, um fato que a gente se preocupa muito. Se eles estão com os coletes de salva-vidas em dia, se eles têm as boias, se eles têm os equipamentos de comunicação, ou seja, se realmente a embarcação apresenta as condições mínimas de segurança para poder participar da Romaria. A Baía do Guajará por si só já é agitada. Imagina então no dia do sírio fluvial, onde centenas de embarcações carregam romeiros que prestam homenagens à Virgem de Nazaré. Impossível que essas águas fiquem calmas. E uma realidade como essa pode provocar alguns acidentes, como romeiros caindo das embarcações. Daí então a importância de manter as embarcações seguras e os romeiros utilizando coletes de salva-vidas, que em uma situação como essa, são essenciais. A gente pede realmente para que todos tenham essa consciência, principalmente as embarcações de pequeno porte, para que as pessoas estejam realmente vestindo, estejam com o colete vestido, para evitar qualquer tipo de problema caso essa pessoa venha a cair na água. Realmente o colete salva a vida, o nome já diz tudo, o colete ele salva a vida. A população também pode ajudar nesses quesitos de segurança relatando possíveis irregularidades, de forma gratuita através do número 0800 280 7200 ou pelo WhatsApp 99114 9187. No próximo final de semana tem início a festividade em homenagem à Nossa Senhora do Livramento, na comunidade de Massaranduba, em Baião. A Maria de Lourdes Gomes dos Santos está aqui com a gente para dar todos os detalhes dessa festa. Na Maria de Lourdes, para a comunidade que já tem certa trajetória, são muitos anos de criação, é uma festa celebrar mais uma festividade. É. Agora fale para a gente como é que vai ser essa programação festiva. Olha, é que a gente programa o sírio do dia 5, né? Temos o sírio, e no decorrer da semana temos as noitadas, e que cada noitada tem uma apresentação de cada entidade, né? Vem conspor as suas homenagens à Nossa Senhora do Livramento perante ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, então, deixa a gente entender. A festividade mesmo, ela inicia no dia 5 com a transladação? Isso, no dia 4 com a transladação. E como é que segue? Aí, quando é dia 4, a gente sai com ela da capela para a residência de onde vai sair o sírio. Da residência onde vai sair o sírio, a gente sai encaminhada, arruma a capela novamente. E, olha, como é que é a participação da comunidade para essa festividade lá dentro de Baião? Olha, a gente faz as comunicações, né, com as outras comunidades, convida, né, lança o convite, e faz todas as programações, convidando os amigos, as amigas, né, todos os vizinhos e simpatizantes, né, de Nossa Senhora do Livramento. Agora, essa festividade, ela é especial porque vocês estão programando também uma reforma na igreja. Uma reforma na igreja, isso. Fale pra gente, não é somente uma reforma, vocês vão reestruturar? Isso, é, reestruturar, né, é, como se dizia, construir outra nova, né? E, inclusive, nós até perguntamos quando é nosso padre antes, o Francinaldo, nós perguntamos se nós poderíamos construir outra. Porque, ele disse, dependia do que nós fosse fazer com que essa uma nós estamos usando, né, nós falamos que ia ficar para o Centro de Informativo Comunitário, né, na Saranduba. Então, quer dizer que toda a renda arrecadada durante a festividade vai ser revestida para a construção da nova igreja. Para a construção da nova igreja, isso. E durante as missas, depois das missas da festividade, vai ter noitários para vendas de comidas típicas? Isso, é, temos. Toda noite temos venda de comidas típicas e temos os binguinhos, né, também, que a gente faz para tudo que arrecadar é evento. Tá certo. Dona Maria de Lourdes, eu aproveito a sua presença aqui e peço para que a senhora convide a quem está nos assistindo a participar da festividade do nosso Hora do Livramento. Pois é. E é com isso, né, estamos aqui convidando a presença ao povo público, né, ao todo povo em geral, a participar conosco desta grande festividade, né, para brilhantar a nossa festividade, Nossa Senhora do Livramento, né. Tá certo. Obrigada, Vila. Dona Maria de Lourdes, a gente lembra que o município de Baião fica localizado aqui na região nordeste do Pará, lá fica localizada a comunidade do Massaranduba, onde pertence a comunidade Nossa Senhora do Livramento. Fica a todos o convite, então, a participar. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Nessa semana foi divulgada a programação oficial do Círio Musical 2015. Show de bandas católicas de todo o país acontecem durante as noites da quinzena da festividade de Nossa Senhora de Nazaré, aqui em Belém. A primeira edição do Círio Musical aconteceu em 2013. Desde 2006, o evento acontece durante toda a quadra nazarena, na Praça Santuário. Neste ano, as apresentações começam no dia 11 de outubro, às 20h, na Concha Acústica da Praça Santuário, no bairro de Nazaré, em Belém. A programação, que todos os anos reúne milhares de pessoas, principalmente o público jovem, conta com novidades. Neste ano, além das bandas católicas, a cantora Aline Brasil e o padre Antônio Maria também irão fazer parte das atrações. No dia 11 de outubro, o show que abrirá o Círio Musical é de padre Antônio Maria. No dia 12, a banda Anjos de Resgate é quem fará a animação. No dia 13, sobe ao palco a banda Dom. No dia 14, o público poderá acompanhar o show do padre Jefferson Silva. No dia 15, a atração é a banda Rosa de Saron. No dia 16, o show é de padre Sidney. No dia 17, quem participa é o grupo Adoração e Vida. No dia 18, o público vai poder conferir o show da cantora Aline do Brasil. No dia 19, o show é do cantor Tony Allison. No dia 20, o show é de Davidson Silva e no dia 21, do padre Jefferson Silva. No dia 22, a cantora Adriana apresenta seu show e no dia 23, o grupo missionário Shalom faz sua apresentação. No dia 24, a cantora Sueli Façani apresenta seu show. E para encerrar a programação, no dia 25, haverá uma apresentação teatral do grupo Canto de Irias. Vamos agora acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana. Na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, Dom Alberto participará do café da manhã com o Terço dos Homens no Hotel Princesa Louçã. E às 7 da noite, celebra a missa de posse do padre Ivan, na paróquia de Nossa Senhora do Amparo. Na terça-feira, Dom Alberto participa da reunião dos bispos e também da Assembleia do Regional Norte II. Às 7 da noite, participa da festa de Santa Maria de Belém na Igreja da Sé. Na quarta-feira, o arcebispo participa da reunião dos bispos e Assembleia do Regional Norte II. Na quinta-feira, Dom Alberto também participa da reunião dos bispos e Assembleia do Regional Norte II. E às 8 da noite, celebra a missa com a comunidade Mensageiros da Boa Nova, na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua. Na próxima segunda-feira, às 2h30 da tarde, Dom Irineu participará do encontro dos bispos do Regional Norte II. E às 7 da noite, celebra a missa na Catedral Metropolitana de Belém. Na quarta-feira, às 8h30 da manhã, Dom Irineu Romã participa do encontro dos bispos do Regional Norte II. Na quinta-feira, Dom Irineu também participa do encontro dos bispos. E às 7 da noite, celebra a missa no Hospital da Ordem Terceira. A comunidade Sementes do Verbo promove o retiro para jovens neste final de semana, em alusão ao ano eucarístico vivido na Arquidiocese de Belém. O retiro é voltado para jovens entre 15 e 30 anos. A pregação do encontro é proferida pelo padre Agostinho Cruz, da paróquia de São João Batista. O retiro acontece na Casa Monte Tabor, no Cruzeiro, em Icoraci. E vamos agora com informações do sudoeste do Pará. Nas reuniões mensais do Grupo dos Focolares de Altamira, eles meditam o Evangelho e trabalham a unidade das famílias. Também fazem memória a Chiara Lubic, a fundadora do movimento focolarino, surgido em meados da Segunda Guerra Mundial. Vamos acompanhar uma das reuniões do movimento na região do Xingu. O encontro acontece sempre no primeiro sábado de cada mês e reúne homens, mulheres, jovens, pessoas que vivem na graça divina e na profunda espiritualidade. Os encontros sempre fazem reflexão baseada em obras de Chiara Lubic, fundadora do movimento dos focolares na Segunda Guerra Mundial. Ela é considerada uma das figuras femininas mais importantes do cristianismo das últimas décadas. Morreu em 2008, aos 88 anos, mas deixou centenas de seguidores. Cada mês nós temos uma frase, a coordenação a nível mundial, escolhe um evangelho para vivenciar e é passado para todas as cidades, para todos os países. Então, por exemplo, agora para agosto, é vivenciar no amor. Então a gente vai fazer todo o esforço a cada momento, a cada atividade. Sempre está lembrando dessa passagem do evangelho que está lá em Efésios 5, que nós meditamos e nos comprometemos em vivenciar no amor. Aqui em Altamira, o grupo existe desde a década de 70. Os participantes buscam opções para uma vida tranquila e sem violência. As coisas de Deus é bela, é importante. Eu diria assim que são coisas que a gente não tem dúvida, porque até mesmo no momento de dificuldade, a gente lembra dessa palavra, daquilo que Deus nos deu a vida por cada um de nós. E, sobretudo, é isso que nos alimenta e quando a gente procura se integrar, viver em comunidade, viver em união com os outros, então a gente tem toda essa capacidade de superar as dificuldades e partir para o amor e viver em comunidade. O encontro trouxe mensagens positivas e a troca de experiências entre os participantes do grupo. Porque eu sou religiosa, franciscana, mas sou uma genré dentro do movimento dos folcolários. As pessoas que se tornam religiosas, elas se tornam genré. E ser genré, para mim, eu digo, essa simpatia pelo movimento continua, esse apoio, por ter conhecido o Kiara Lube, por ter conhecido o Gineta. Então, para mim, eu acho muito importante você também expandir, é trazer a juventude, assim como também você trazer a juventude, também da pastoral, da juventude, os jovens, que possam também estar conhecendo essa realidade, para que junto nós possamos estar expandindo nas famílias. E eu vejo a necessidade de você marcar a presença hoje com as famílias e dentro da sociedade. A juventude também é convidada a participar. Eu queria demonstrar para você, jovem, que nós, jovens, nós temos que conhecer mais a Deus, procurar mais Ele. A Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, aqui de Belém, está com inscrições abertas para o curso de agentes de cidadania. A Creuza Silva está aqui com a gente para dar todos os detalhes dessa formação. Creuza, deixa a gente entender que curso é esse. Esse curso, ele faz parte, já, do nosso plano da Coordenação Arquidiocesana de Justiça e Paz, da Arquidiocese de Belém. Ela é aberta, este curso, para todos os agentes, especialmente aqueles que trabalham na ação da caridade, de justiça social. E aí, nós estamos justamente fazendo essa formação para todos. Todos são convidados para essa atividade. Então, quer dizer, qualquer pessoa pode participar, por exemplo, mesmo que não seja vinculado à Arquidiocese de Belém, seja de outra diocese, ou não seja ligado diretamente ao movimento dentro da igreja? É aberto para todos. Todas as pessoas interessadas, com o tema que vão ser trabalhados, os temas específicos em relação à doutrina social, a questão da criança e do adolescente, orçamento público e políticas públicas. Então, ele é aberto a todas as pessoas interessadas. A formação vai acontecer quando, Treze? No dia 8 de setembro, vai de 8 até dia 11, com o início às 19 horas, na Arquidiocese de Belém. Agora, deixa a gente entender. Por que é tão importante que as pessoas participem desse curso? É para o conhecimento. A gente vê que a situação que hoje se encontra, a questão principalmente social da sociedade, ela está bastante esquecida. Então, esse curso vem justamente para dar esse conhecimento para os nossos agentes, para ir em busca dessa garantia desses direitos que estão aí, que nós não conhecemos. Esses agentes, de que maneira eles vão trabalhar aqui dentro da igreja, ou mesmo no seu local, essa questão da cidadania? Como é que vai ser? Nós vamos oferecer para eles os mecanismos, os instrumentos, onde é em busca do trabalho que é oferecido na sociedade, e que eles não conhecem. Então, nesse sentido, nós vamos estar dando essa informação para que na comunidade, aonde eles estejam presentes, façam uso desse instrumento que é colocado para a gente dentro da sociedade. E onde se inscrever, Creuse, e até quando? É feito aqui na Arquidiocese de Belém, nosso horário comercial sempre de 8 até meio-dia, de 14 até 17 horas. E também no dia que não puder fazer essa inscrição, pode vir no início, antes de começar o encontro, que nós vamos estar fazendo. Não tem taxa a formação. Então, a gente lembra que a formação vai acontecer de 8 até o dia 11 de setembro, no auditório da Cura Metropolitana. Isso, exatamente. Fica o convite, então, a todos que queiram participar e se inscrever neste curso. Creuse, eu agradeço pelas suas informações, pela sua presença aqui com a gente. Agora nós vamos para um breve apoio cultural. A gente volta já. O grupo de oração Terço dos Homens, Mãe Rainha, se reúne nesta segunda-feira, dia 31, em um café da manhã no Hotel Princesa Louçã, com a presença do acerbispo de Belém, do Alberto Taveira, do bispo auxiliar, do Irineu Romã, e mais 13 bispos do Regional Norte 2 da CNBB. Na ocasião, será lançado o 5º Congresso Nacional dos Terços dos Homens, a se realizar nos dias 28 e 29 de maio de 2016. Na última semana, o Seminário São Pio X, a Casa de Formação dos Futuros Sacerdotes da Arquidiocese de Belém, iniciou as comemorações pelos 50 anos de fundação. O momento solene só termina em 19 de maio de 2016. A abertura das comemorações dos 50 anos do Seminário São Pio X se deu com a oração das vésperas na capela do seminário. Após um momento de adoração ao Santíssimo, sacerdotes, seminaristas e paroquianos de São Pio X seguiram em uma processão luminosa, conduzindo a imagem do santo até a matriz paroquial que fica ao lado do seminário. Na chegada da processão, uma missa solene, presidida pelo reitor do Seminário Maior, Padre Vladian Alves. São Pio X, que foi a ideia de que alguns existem ideias para pensar que São Pio X era contra, né? Ou era simplesmente contra o poder na sociedade, na matriz, na sua vida. Não, ele só tinha a necessidade e a sociedade também desejosa de perceber a sua reflexão, a minha existência, a minha existência, a minha existência, o que está acontecendo, o homem, as coisas. Celebrar esses 50 anos trazendo na memória tantos sacerdotes, seminaristas que aqui passaram, tantas pessoas que colaboraram, tantos bispos, né? Que colaboraram para que, de fato, tivéssemos essa casa de formação. E vocês sabem que São Pio X recebe também esta homenagem, tendo ele como patrão no seminário, porque levou a diocese, então, de Belém à categoria de arquidiocese. E temos que fazer justiça à história. Belém é a terceira arquidiocese mais antiga do Brasil, juntamente com Mariana. Então, primeiro, em 1551, a arquidiocese da Bahia, e depois, em segundo momento, a arquidiocese do Rio de Janeiro, e depois, juntamente com Mariana, a arquidiocese de Belém. Então, foi assim, o Papa Pio X que elevou a então diocese de Belém à categoria de arquidiocese e também Sé Metropolitana. As comemorações iniciaram com essa celebração e seguem até o próximo ano. Para marcar a data, os seminaristas criaram uma logomarca que remete a esses 50 anos, o trabalho de evangelização e a formação dos sacerdotes. Pensamos no número 50, que é o comemorativo, o cinquentenário do Seminário de São Pio X, que comemoraremos em 19 de maio de 2016. E ele é formado por uma estola, é a insígnia litúrgica que o sacerdote usa para celebrar os sacramentos. Ao lado, tem a imagem de São Pio X, traçada em linhas, mostrando o padroeiro de nosso seminário. No centro da logomarca, nós colocamos a logo do Congresso Eucarístico que nós iremos celebrar próximo ano aqui em nossa arquidiocese. E abaixo, nós colocamos a descrição em preto do nome do seminário, com o nome do seminário, Arquidiocese de Belém, embaixo, juntamente com o ano de fundação e o ano que estamos comemorando os 50 anos. Para quem vive nesta casa, fazer parte dessa história é uma grande alegria. Muito gratificante fazer parte mesmo desta casa. A gente está sendo formado no coração da igreja, que é o Seminário São Pio X, o coração da Arquidiocese de Belém, que forma futuros sacerdotes. os sacerdotes deste tempo, deste tempo tão necessitado de amor, de paz e de verdade. Senhor, Tu me olhaste em meus olhos, a sorrir, pronunciaste em meu nome. No próximo dia 6 de setembro, acontecerá a terceira caminhada pela vida e pela família, promovida pela pastoral familiar da Arquidiocese de Belém. A programação faz parte da Semana Nacional da Família, que este ano tem como tema a família plenamente viva, alimentada com a Eucaristia. A caminhada sairá da Praça Santuário após a missa das sete da manhã, presidida por Dom Alberto Taveira. O percurso termina na Praça Batista Campos. Essa semana foi lançado em Belém um livro sobre três bispos que marcaram o século XIX na Amazônia, resultado da pesquisa de doutorado de um professor da Universidade Federal do Pará, a publicação em vereda pela história cultural, política e organizacional do período. Eu conversei com o professor Fernando Arthur, autor do livro. Vamos ver. Para que a gente possa entender a grande contribuição desses bispos que fizeram parte da igreja aqui na Amazônia, nesse período do século XIX, eu vou conversar com o Fernando Arthur, ele é autor deste livro, ele é professor aqui da Universidade Federal do Pará, doutor em História. Fernando, deixa a gente te explicar por que falar de Dom Romualdo Coelho, também do José Afonso, falar também de Dom Macedo Costa. São três bispos muito importantes no século XIX e eles têm uma característica que diz respeito à convicção de que era importante a igreja do Brasil se aproximar da sede Roma. E esses três bispos, eles têm uma linha de força, porque eles promovem movimentos que se identificam com o que, posteriormente, vai se chamar de romanização, ou seja, fazer com que o catolicismo observasse mais os sacramentos e tentar criar mecanismos de controle sobre as devoções. Agora, ao mesmo tempo que você fala que eles têm essa particularidade, essa identidade, eles não são conectados entre si, por exemplo, um não conhece o outro, eles passam por períodos distintos, anos depois que um assume após a morte do outro. É uma questão de lapsos de tempo, realmente, entre as sucessões dos bispos. Eles têm uma identidade que diz respeito exatamente ao processo de formação deles como eclesiásticos. Entretanto, eles percebem e já começam a seguir a trilha dessa aproximação com as diretrizes que a sede Roma vem apresentando ao longo do século XIX. Particularmente, por exemplo, o caso de Dom José Afonso e Dom Antônio Macedo Costa, porque a presença deles, eles vivem durante o papado de Pio IX, que foi até então o papado mais longe, mais longo, mais longevo que existiu. E, professor, todas essas informações, esse conhecimento adquirido, como é que acontece essa sua pesquisa que resulta nesse livro? Dom Macedo Costa, em que, pese ele ser o principal referencial para a discussão sobre a romanização, muitas das ações que ele empreendia, na verdade, elas já eram antecedidas por esses outros dois bispos. Se anteriormente se denominava que apenas o Dom Macedo aqui havia iniciado, por assim dizer, a romanização, eu pretendo demonstrar que, na verdade, muitas dessas ações, elas antecediam no tempo e elas se devem exatamente a uma ascensão de uma cultura religiosa que procura vincular as igrejas nacionais à sede Roma. Então, o que a gente entende é que esses três bispos, além de se preocupar com a população, com o processo de evangelização aqui na Amazônia, eles têm também esse cuidado de estar próximos ao império da época para poder ter essa relação mais próxima com a igreja. Essas são relações, eu uso muito uma noção de solidariedade e conflito. Isso não significava que em determinados momentos não houvesse conflito. Os bispos, por exemplo, eles são muito críticos das eleições que eram realizadas dentro das igrejas. Isso eram momentos de tensão muito expressivo dado às lutas partidárias. Então, os bispos vão buscar convencer o império de que não é satisfatório que as igrejas sirvam de espaço para a realização de eleições. Isso é um espaço de conflito. Por outro lado, os religiosos estão muito envolvidos, por exemplo, como arautos das críticas ou das fragilidades que o império não conseguiam fazer chegar, por exemplo, justiça, ou então as demandas de saúde quando graçavam epidemias como varíola, cólera. A igreja tinha uma estrutura organizada que era capaz de suprir, em alguma medida, essas necessidades da população. E ela também funcionava, como disse, na ideia de arauto. Então, eles escreviam às autoridades do império reclamando da falta de segurança, da falta de saúde, que havia necessidade de incrementar o ensino religioso e de assistir bem a população. Obrigada, professor Arthur, pelas suas informações. E quem quiser mais detalhes, saber como foi um pouquinho o trabalho aprofundar essa pesquisa do professor Fernando Arthur Neves. O livro pode ser encontrado tanto aqui na livraria do FPA, quanto na livraria Fox e na rede de livrarias universitárias. No dia 13 de setembro, a comunidade São Leonardo de Murialdo, pertencente à paróquia de Santa Ediviges, promove o terceiro baile dançante com o objetivo de arrecadar recursos para a construção da capela. O evento será na sede da SUPA, localizada na rodovia Augusto Montenegro, em Belém. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, que é o www.fundacionazaré.com.br. E a partir de agora, você também pode mandar para nós o seu olhar sobre as coisas boas que se pode ver em Belém. Envie para o nosso WhatsApp imagens de edificações, praças, igrejas, registros dos nossos costumes e da nossa gastronomia. Mande as suas fotografias da bela Belém que você observa. Você vai ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade. Vamos mostrar as belezas históricas, as memórias e outras imagens da atualidade que demonstrem nosso orgulho em ser Belémenses. Você pode enviar tudo pelo WhatsApp. O número é 98802-3444. E a todos, obrigada pela companhia. Um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Tchau! 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 Tchau!